Olá! Hoje nós vamos fazer pudim de banana. Quer ver como? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. A receita que nós vamos fazer hoje é fácil e barata de fazer. Ela leva apenas dois ingredientes. Dá uma olhada nesse vídeo e se surpreenda como ela é simples e fica muito gostosa. Aqui estão todos os ingredientes para a receita de hoje. São eles, 6 bananas e 395 gramas de leite condensado. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, vamos pegar o liquidificador. Colocar o leite condensado dentro. E em seguida todas as bananas fatiadas dentro. Daí vamos tampar e bater bem. E depois, vamos pegar uma forma untada com manteiga ou margarina e colocar a mistura dentro. Se liga nessa dica. Se você gosta de canela, você pode misturar com uma colher de chá de canela em pó, nessa massa. A banana combina muito bem com a canela. E no final, você pode untar a forma com manteiga ou margarina e depois passar por cima uma mistura de açúcar com canela. Fica uma casquinha de canela. Fica muito gostoso. Eu já fiz essa técnica em um tom de banana que eu fiz aqui no canal e eu vou deixar um link para ele bem aqui em cima. Dada a dica, deixe voltar à receita. E para assar, vamos pegar uma assadeira e colocar a forma dentro. E dentro dessa assadeira, vamos colocar água fervendo. O famoso banho-maria. Então, vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus e assar por 60 minutos. Se você estiver utilizando um forno elétrico assim como eu, desligue a resistência de cima para não queimar. Se o seu forno é mais antigo e você não consegue desligar essa resistência, cubra a forma com papel alumínio. E depois que ele sair do forno, vamos esperar ele esfriar um pouco para poder tirar da forma. Depois que ele esfriar, vamos pegar um prato e virar em cima. E a nossa receita de pudim de banana chegou ao fim. Agora só me resta. Cortar. E experimentar. E a receita do nosso pudim de banana chegou ao fim. Se você gostou dela, dá aquele joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto